Hoje nós vamos fazer a vida do Jason aqui no GTA V Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ter um pouco de terror, mas eu espero que vocês gostem E se vocês curtir, deixa o like pra eu saber e comenta gostei aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários E se for a primeira vez que você passa aqui no canal Maurício Moura, inscreva-se agora mesmo e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo Olá, eu sou o Jason e essa é a minha vida no GTA V Essa noite eu descobri que tem jovens acampando aqui na mata Então a gente vai ir lá fazer uma visitinha pra eles Eu estou aqui com o meu carro, ele faz um pouco de barulho, mas não tem problema Eu vou andar de carro só até um pedaço Depois a gente vai seguir o trajeto e encontrar todos esses jovens a pé Exatamente isso Vamos que vamos, eu já estou com o meu machete, com a minha machadinha Sai daqui animal, eu não quero descer pra ter que pegar um animal ainda Vamos indo um pouco mais pra frente Hoje está chovendo pra caramba, está chovendo bastante O que vai ajudar que eles não me percebam é essa chuva muito, muito forte Não tem como eles me ouvirem porque está trovejando e fazendo muito, muito barulho Eu até vou com a lanterna porque está escuro demais e eu preciso ver eles antes que eles me vejam Vamos conseguir pegar um por um, são várias pessoas Ali pelo que eu estou vendo já está o primeiro Perfeito galera, vamos chegar bem pertinho dele com esse nosso brinquedinho aqui E vamos dizer olá pra ele Eita, saiu correndo, saiu correndo Nossa, 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 nossa Temos que correr atrás, temos que pegar Caramba velho Ele largou na patada, a gente está correndo atrás do cara Velho, a gente tem que pegar ele na machete Temos que pegar ele na machete porque se não pegar na machete eu vou perder crédito aqui com vocês Olha só, o cara não para de correr nunca Ele corre demais Mas ele não vai conseguir escapar do Jason Não vai não Se prendeu aqui na árvore E tchau pra ele Tchau pra ele Nossa O Jason pegou a sua primeira vítima que estava indo no banheiro E acabou com ele Perfeito A primeira vítima já foi feita Agora temos que encontrar Olha aqui, um corredor Ele tentou Ainda me atingir Vou deixar ele correr pessoal pra ter mais graça essa nossa brincadeira Ele estava correndo por aqui E acabou não nos vendo Eita, ele se embretou aqui no meio do mato Cadê esse cara velho? Cadê o cara? Meteu o pé legal Sério que ele meteu o pé? Pra onde ele foi? Nossa velho, sério que eu deixei alguém escapar? Eu acho que eu deixei um escapar hein Acho que eu acabei de deixar um escapar Vamos ver aqui com a lanterna se ele não está por aqui Quando vê ele está por aqui só escondidinho no mato Eu não consigo ver ele direito Porque está muito, muito escuro mesmo Eu acho que esse conseguiu escapar da gente pessoal Se ele não conseguiu escapar ele está no meio desse mato aqui ó Mas do mesmo eu não consigo ver ele Eu não consigo atingir ele porque eu não consigo vê-lo Vamos ver se a gente encontra ele Ele deve estar escondido por aí Ele não pode ter ido muito longe Olha aqui tem um carro Aqui tem um carro pessoal Vamos bater o carro aqui Nossa velho Olha só o acampamento deles Perfeito Deixaram o carro aqui Sabe o que vamos fazer? A gente vai destruir com esse carro Vamos furar os pneus E vamos quebrar todo o carro Perfeito Os pneus do carro já foram furados Eu não encontrei mais aquele cara Ele conseguiu fugir de mim por enquanto Depois a gente vai atrás dele Mas lá eu vi fogo ó Tem uma fogueira lá E se tem fogueira tem pessoas acampando E se tem pessoas acampando O Jason vai dizer um olá para elas Eu até vou pegar outra arma aqui Vou largar a lanterna E vamos chegar aqui Bem devagar Pertinho deles Bem na lentidão Eles ainda não viram a gente Mas a gente já viu ele Ele não viu a gente Ele não viu a gente Ele não viu a gente Nossa foi Coloquei no fogo Não vai pegar fogo? Não pegou fogo essa pessoa? Caraca velho Caraca não pegou fogo De verdade não pegou fogo? Tá brincando comigo Tá brincando comigo Que ela vai tentar meter o pé da minha Vamos pegar outra Outra arma aqui Volta aqui pessoal Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volte aqui Você não vai conseguir escapar Eita Essa aqui eu não posso deixar escapar Não posso deixar escapar mesmo Já vi outra lá no lago Acabei de avistar outra lá no lago Eu não posso deixar que ela chegue até o lago Eita Ela conseguiu passar por mim Nossa velho Nossa Parou 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 você perdeu? Perfeito Agora sim pessoal Nossa vai 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 Perfeito Conseguimos finalizar essa Vamos deixar ela descer com a correnteza Porque tem outra pessoa ali no lago Ela nem sabe o que tá por espera O que tá esperando ela Vamos pegar a faquinha aqui E vamos Devagarzinho Que ela tomar E agora vamos devagarzinho Que ela está tomando Um banho De rio Vamos chegar bem perto dela E Isso aí pessoal Já era Ela tava tomando um banho de rio E agora vamos procurar mais pessoas Aqui por essa trilha Deve ter mais alguém por aqui Porque tinha carro Tinha cabana Tinha um monte de coisa Tem bastante gente acampando Neste final de semana Logo aqui em frente pessoal Tem um helicóptero Que acabou de cair Vocês já sabem o que vamos fazer com ele né Mas com ele a gente vai fazer algo diferente Um pouquinho diferente Já era pro tio do helicóptero Ele tava ainda dentro do helicóptero Ele poderia ter armas lá Eu acabei explodindo O helicóptero dele Agora eu acho que chamou um pouco a atenção Tomara que tenha mais alguma pessoa Correndo por aqui Que a gente precisa encontrar Mais adolescentes Que vieram acampar aqui Neste local No dia de hoje E essa é uma mata totalmente diferente Aqui no GTA V Eita um carro da polícia ali Acabei de ver um carro da polícia Eles não me viram Porque eu tô no meio da mata Caramba Será que a polícia tá atrás da gente? Talvez eles ouviram Esse barulho do helicóptero E estão atrás da gente Mas não tem problema pessoal Não tem problema a gente dar um jeito Até mesmo na polícia Pelo que eu vi A polícia já parou de perseguir a gente Mas até agora Eu não encontrei mais nenhuma pessoa Isso é muito muito estranho mesmo Porque deveriam ter mais pessoas Acampadas por aqui Vamos continuar a nossa busca Acabei de encontrar algo Mas é só um elefante Eu não vou fazer nada com o elefante Porque eu não faço nada Com os animais Eu só estou atrás dos adolescentes Que vieram acampar nessa minha floresta Acabei de encontrar mais um carro parado Que provavelmente estragou Mas não tem ninguém dentro do carro Essa pessoa deve estar perdida por aqui Caminhando por algum local Vamos tentar encontrar ela Cheguei aqui na casa Mas infelizmente não tem ninguém aqui A gente vai ter que continuar procurando Até encontrar mais algumas vítimas E se não tiver ninguém aqui na mata A gente vai ter que ir procurar pela cidade Acabei de avistar um velhote Que está vindo ao meu encontro com o machete Sério isso Ele está vindo ao meu encontro com o machete Eu vou pegar só a faquinha para ele Agora ele viu que eu tinha uma faquinha E resolveu meter o pé daqui Eu não acredito nisso Você pode voltar aqui Que eu vou te encontrar em qualquer lugar Eu vou te derrubar E vou conseguir te pegar Ele tinha um machete E o pessoal partiu para cima de mim Porque me viu com a máscara E achou que ia sair impune Ia sair de boa Ia sair tranquilo Só que não Ele se deu muito, muito mal Eu não vou perder ele de vista Agora ele viu os corpos aqui na água E resolveu recuar Ele está correndo muito Mas muito rápido Está numa patada jamais vista Sério Caraca Acabei de pegar minha machete E agora eu comecei a correr de verdade Olá tiozão Você queria me bater com a machete? Acho que não deu certo Ele largou numa patada Quando me viu com a máscara Provavelmente aqueles outros Eram amigos dele Vamos acabar com a raça dele Aqui mesmo Isso mesmo Ele está com o machete na mão Está bem? Está todo mundo com o machete na mão Chegou a polícia Deu ruim pessoal Deu muito, muito ruim A polícia chegou Vamos meter o pé Vamos meter a corrida aqui Caraca velho Vamos para dentro da água Para ver se a gente consegue Despistar a polícia Isso mesmo Olha só a polícia Já perdeu a gente de vista Porque está muito, muito de noite Muito, muito escuro E vamos para cá Eita Tem duas pessoas aqui Estão de brincadeira comigo Que vão querer vir Vão querer vir brigar comigo Está de zoeirinha comigo E aí tia Aí tia Já era para você Sua noiva ficou tiozão Caramba Eu não sei o que essas pessoas Estavam fazendo aqui Mas alguma coisa Eles estavam fazendo Porque estavam os dois ali parados Eu acho que eles estavam Se escondendo de mim Vamos saber o que fazer Vem cá policial Vem cá policial Vou pegar o carro da polícia mesmo E vamos meter o pé daqui pessoal Acabamos de roubar uma viatura A viatura número 17 Deveria ser a viatura número 13 Número 03 aqui Tem um personagem correndo Aqui aquele tiozinho correndo Já atropelamos ele E vamos sair daqui De viatura Tentar fazer a fuga da polícia De viatura Tem mais pessoas aqui correndo Talvez a gente pare Para conversar com essa senhora aqui Acho que era uma senhora Que estava correndo ali Infelizmente ela foi correndo reto com a polícia E a gente tem que evitar os policiais Porque a gente cometeu Alguns assassinatos Foram poucos A gente vai tentar desviar da polícia Joguei aquele carro da polícia Dentro da água E parti aqui Para uma ilhazinha Muito, muito próxima dali Eu acho que a polícia Agora não vai mais me encontrar E a gente vai concluir A nossa missão De ter conversado Com alguns adolescentes Que estavam Acampando Na floresta E deu tudo certo Pessoal Essa foi a missão do Jason Acabar com alguns adolescentes Que estavam acampando Mas não leve isso a sério Não precisa ficar com medo Deixa o like no vídeo Se você gostou Para eu saber se você gostou Deixa aí nos comentários Se você quer mais vídeo Como esse E se você curtiu muito Manda para algum amigo seu Que gosta do filme Sexta-feira 13 Ou que já assistiu Para ele assistir esse vídeo também Do Jason Aqui no GTA 5 Sexta-feira 13 Sexta-feira 13